Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o 14º episódio de Crash 24 e Sabot Time. E bom, o seguinte... Vamos jogar com o Ding-Gong-Di-D, porque aparentemente ele interferiu numa fase do Crash. Vamos descobrir como que essa interferência aconteceu. Bom, o load está um pouco demorado. Mas agora deve ir. Bom, vou até pular pessoal, não sei se eu perdi alguma coisa. Ah, senão não ia dar certo. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Aqui pula para cá, pula para cá e vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa legal Meu Deus, o tronco voltou pra cá e vamos nessa Eita, porra Ai, tirei pra volta errado Outra vez Boa Muito bem Salvamos Show de bola Capricha de engondilho, isso aí Bacana Isso aí Maneiro Que perigo Ui, ainda bem que Tinha um aquário pra me proteger Ah, ali embaixo, será que posso ir ali pra baixo? Ah Esqueci Boa Legal Faltaram algumas caixas da pessoal Muito bem E foi isso que aconteceu E foi isso que aconteceu E agora Eita, porra Errei o pulo Não, bosta Bom, esquece essa caixa aqui Quebra só aqui Deu Não, bosta Já me ferrei, pessoal Eu tento não morrer Fiquei três vezes Mas sempre me ferro Então esquece essa caixa aí Pronto Mais simples, né? Pois é Também acho Bacana, viu? Simples 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 e prático Agora o bônus Tá ok Aqui, pô Eu vou fazer o básico Óbvio Eu vou explodir essa parada aqui Foi bom? Não sei Talvez não tenha sido Ok Não gostei Não gostei disso Não gostei de você E agora o que eu faço? Por onde eu vou agora? Eu acho que eu deveria ter ido mais rápido Tá ligado? Que bom Ó, eu acho que eu tenho que apertar o negócio Mas antes de aparecer as caixas Fodonas aquelas Eu devo, talvez Coisa, quer ver? Ó, quer ver? Ah, que merda Quase Última tentativa Mas acho que entendi Tô entendendo Tô entendendo o negócio Tô percebendo as Maracutaia Dessa fase Muito bem Caiu aqui Bacana Legal Legal Ui E agora? O que eu faço? Uhuhuhuhu Fudeu Uhuhuhu Quaisa linda Espera Que beleza Nossa senhora Pessoal, depois de Não sei quantas fases Quantos episódios Eu concluí um bônus Ok, fiquei feliz Agora vamos em frente Cortou a parte da fuga Peguei meu aquaco Cuidado Legal Legal Você não consegue Pula aqui? Pula Bacana Aê Checkpoint Mas antes Vamos quebrar Essa caixa aqui Aqui atrás Tem uma joia Talvez Antes tinha Aqui não tem? Não Então se não tem Quebra isso aqui E partiu Pessoal Em frente Uhuhu Vai ser linda Legal Explodiu Quebra aqui também E voltou Quais morir? Mas não morir É isso aí É isso aí povo Aqui Ative isso aqui Ativou Quebrou 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 aqui também Para a Europa Esquiz Foi Quase peguei Todas as caixas Pessoal Faltou pouco Quatro joias Há quanto tempo Que eu não vi isso? Bom Enfim pessoal Com isso A gente conclui Inteiramente A fase da pré-história E partimos Para a próxima dimensão Vamos lá Órbita de Bermúgula Não Órbita de Bermúgula Agora a fase Olho Olho do lance Pô Lembrando que Pelo ano passado A gente encontrou A última máscara Acredito que Nessa fase aqui Que a gente vai ver Como que ela funciona Vamos lá O que é isso? Entendi. O nosso malvado ficou do bem também. Malvados? Calado, seu velho. Vecenor! Você testa minha paciência, Oxide, mas... Acalme-se. Tenho certeza de que esse insecto sabe obedecer uma ordem. Entrape. Leve sua nave para o planeta Bermúgula e não deixe outras naves se aproximarem do gerador de fenda. Não vamos permitir visitantes indesejados. Pra já! Vossa ruimidade! Você resolve nossos assuntos com uma elegância. Naturalmente. Você também. É, pessoal. Agora a trupe toda está reunida. Os vilões têm um novo aliado. Digo... Apareceu a senhora N-Trupe e Nitrous Oxide. O vilão do game de corrida. O vilão de... Crash... Eu esqueci o título do jogo de corrida do Crash. Mas acho que é CTR. Crash de Race. Isso. Bom, o que temos aqui com a máscara final, né? Eu sempre, pessoal. Ela... A gente anda pela parede. Ou não, tá? É tipo... Pra baixo. Só que tá nessa parede. Pode ser confuso às vezes. E acredito que vai ser. Você do otário vai ser. Ficou bem confuso. Aqui tá fácil porque é o começo, né, pessoal? Esproide. E aí? Aqui quebrou. Opa! Ah, tá. Aqui eu vou ser a máscara. Legal. Quebrou, quebrou. E subimos. Avançamos para cima. Checkpoint. Antes, checkpoint. Quebra isso aqui. Encontra a joia. E... Checkpoint. Muito bem. Você, parça. Acabou? Acho que eu fiz certo. Não tenho certeza. E aqui? Perigo. Eu morri. Tá, eu tenho que matar o bicho. O piso. O piso. E aí? dele. Não. Nossa Senhora. Beleza. Show de bola. Aqui, pessoal. Checkpoint, hein? Tá, beleza. Ah, tá, tá. Aqui. Assim, hein? Pronto. Beleza. We'll see. O que é isso? Eu só preciso de um checkpoint. Bom, teve outra interferência, né, pessoal? Acho que foi do córtex agora. Pelo raio-trator que ele falou, deve ter sido córtex. Só vamos. E eu perdi um negócio, mas parece que não estou certo. Eita, porra. Que novo. Muito bem. Não, porcaria. É, a joia das mortes eu não vou pegar de novo. Eu já perdi. Muito bem. Muito bem. Ok. Show de bola. Caralho. Nossa, dá bem que tinha o córtex. Muito obrigado, ó córtex. Então, cara. Digo, tem a máscara. Aê. E você? Toma. Um bônus. Chegamos no bônus, pessoal. É com bônus perigoso, aparentemente. É isso? Com bônus perigoso? Uau. Morri. Também uau. Tenta aqui pro número 2. Passaram pelo bônus. Um bônus. É, não deu certo. Tentativa final de passar pelo bônus, pessoal. Eu vou seguir o mesmo caminho da... Da tentativa 1. Não deu certo. Tentativa aqui. Tentativa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu morri, cara. Que porcaria. Ai, que... safado. Muito bem. Ai, vagabundo. Que bacana. Que legal. Atira. Eu morri, cara. Ah, cara. Puta merda. Me... Cara, eu me apavorei, cara. Eu me desesperei. Não posso me desesperar. Já foi agora. É ali, ferrou. Ele já perdeu a palco. Não posso perder o palco. De novo, vamos lá. Capricho. Isso aí. Não perde o palco. Pelo menos não no começo, né? Ele já fodeu, cara. Já era. Tem que passar toda essa parte aqui sem perder o meu amigo aquaco. Ouviu bem? Sem perder o meu parça aquaco. Não posso. Eu não pude. Eu perdi o aquaco. Que perigo, cara. Ui Só calma Passa Corre, isso, corre Morri, mas beleza, beleza Tô com checkpoint Olha aí Caixa bonita Essa caixa do checkpoint O cara tá aqui Aí, olha só Por onde vamos? Vamos para o fim da fase Não posso morrer Que perigo Faltou duas caixas Eu não acredito que tenha sido as caixas do bônus, pessoal Também se for paciência O que importa é que passei a fase Beleza, né Bom, pessoal Seguinte Temos aqui Abriu agora a fase do córtex Onde ele interrompe essa fase aqui Depois a gente vai para a fase Aqui Onde acredito eu que a gente vai Fugir do lugar Ou então liberar Ou então liberar um novo caminho Lá Aquele ponto vermelho Digo, aquele ponto verde E aí, pessoal Tudo isso fica para o próximo episódio Beleza? Porque esse aqui acabou Então se você curtiu Não esqueça de deixar o like Para ajudar Não curtiu Fui com vontade Deixa o deslike Se você for novo por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia E é isso Eu sou o Alexandre Vou ficando por aqui Valeu Falei Até a próxima Fui